horóscopo do dia tudo bem com você tudo bem aí do outro lado eu sou o astrólogo marco falar para você agora tudo que você precisa saber sobre o seu horóscopo hoje ia mandar um abraço para o pedro sandro da rádio meio norte o programa pediu tocou link na descrição edilaine fátima josé iudo mandar um abraço também para elaine oliveira adeda silva maria oliveira para você meu senhor de luz aquele abraço quero ouvir seu nome aqui deixa nos comentários qual é o seu horóscopo do signo lembrando você que nosso horóscopo tem minutagem o primeiro comentário deste vídeo é a minutagem vai direto para o seu signo eu só peço o seu joinha em troca ok a ariês horóscopo do dia para o signo de ariano meu ser juiz abençoado hoje o sol forma uma conjunção maravilhosa com plutão no signo de capricórnio afetando o ambiente profissional mas talvez você tenha alguma dificuldade nas suas finanças é uma configuração bastante complicada porque que você é um pouco impossível isso pode afetar o seu humor porém a lua nova e capricórnio que acontece hoje pode abrir também novas oportunidades no campo profissional se estiver a procura de um emprego quiser mudar de serviço fique de olho em ofertas e indicações um movimento especial de venus pode ajudar a resolver um assunto amoroso que vem tirando seu sono um tempo aproveite para chamar seu love para uma conversa direta ou reta talvez as incompreensões ou mal entendidos que vem atrapalhando seu relacionamento possam ser solucionados depois de tudo em pratos limpos vale a pena se jogar na paixão e ter momentos maravilhosos com a pessoa amada ariano vem comigo agora palpite do dia 11 29 74 a cor para você é creme e a compatibilidade amorosa é total com sargitário capricórnio leão e peixes e eu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha se encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvida se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o grafo com a força de cada signo seu mapa porque às vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29 e 90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo deus na minha vida eu permito eu aceito recebo tudo que deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês e aí e aí e aí e aí para 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 tudo você gostou clique no sininho inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti